E o Procon Goiás apreendeu cerca de 18 mil máscaras irregulares no centro de Goiânia. Máscaras foram apreendidas em uma loja na Avenida Goiás. As embalagens indicavam o produto importado, sem tradução para o português, como exige o Código de Defesa do Consumidor. Foram cerca de 11 mil máscaras descartáveis, além de 4 mil no modelo KN95 e mais 3 mil máscaras infantis. Legenda Adriana Zanotto